Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aí, hoje nós vamos tratar aí da unidade 3, estamos indo para o final do nosso e-book e a gente vai fazer o fecho aí. Só lembrando vocês que na unidade 1 a gente tratou, nós estamos tratando de administração pública brasileira, na unidade 1 a gente mostrou para vocês o que nós somos como brasileiro, quem são os pensadores que escreveram a respeito do nosso jeito de ser, a questão social, a questão econômica, que daí vai dar a organização do nosso Estado, o Estado brasileiro, como ele é, e a influência desses grupos sociais dentro do Estado brasileiro, a burocracia estatal implantada no Estado brasileiro, o governo Vargas, as tentativas de reforma do Estado brasileiro, as reformas administrativas. Porque você tem uma sociedade, a sociedade precisa organizar um Estado, politicamente organizado, os órgãos públicos, a escola, os órgãos de segurança, os órgãos de saúde, enfim, a seguridade social, os órgãos do meio ambiente, as políticas públicas, você tem que organizar isso, tem que criar estruturas para isso e dentro da estrutura você tem pessoas e você tem processos, que daí entra a administração pública nisso tudo. Então a gente viu aí a influência da nossa cultura, aquela questão, os teóricos lá falando lá do mandonismo, do coronelismo, do formalismo, tudo isso vem para dentro das nossas instituições, isso tem que ser gerido pela administração pública, os administradores públicos têm que tratar com isso tudo, e aí a gente vem lá com a técnica da eficiência, eficácia e as tentativas de desburocratização na perspectiva de ter um Estado voltado para o cidadão. Não um Estado voltado só para grupos, não um Estado voltado só para alguns interesses, mas um Estado que olhe o cidadão, o Estado-nação, a nação brasileira, o povo brasileiro, não só para alguns grupos, que é a questão do Brássaro Pereira que a gente fechou a unidade no vídeo passado. Hoje a gente vai tratar então, qual é as perspectivas do Brasil, nós como brasileiros, como vocês estão vendo aí no slide, a nossa unidade 3, a gente vai tratar de duas coisas que são duas perguntas importantes aí. Como que nós brasileiros vamos nos resolver internamente, e aí a gente precisa da administração pública, porque o Estado brasileiro é grande, dada a nossa dimensão, 200 milhões de habitantes, e como que a gente se apresenta para o mundo, como é que o mundo vê esse Brasil e esse povo chamado povo brasileiro, nós brasileiros. Então, alguns fatores a gente tem que considerar aí, e como que a gente vê essa questão aí da informática, da digitalização, etc e tal. A gente brinca, eu estava conversando um dia desse com uma pessoa, ele falou, olha, hoje as crianças já nascem com o celular na mão, já nascem acessando o Facebook, já nascem acessando o banco, as operações financeiras, você tinha que ir no banco, hoje você faz tudo pelo app, computador, enfim, essa era da digitalização, como é que nós brasileiros, né, nossa sociedade, nosso povo vai se apresentar aí, né. Então, eu vou fazer algumas considerações, como vocês estão vendo no slide. Primeiro, o Brasil é a oitava economia do mundo, meu amigo, é significativo isso, né, às vezes a gente não se valoriza como brasileiro, mas a oitava economia do mundo, recursos, né. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, somos, né, segundo a projeção do IBGE e tal, tal, 200, 210 milhões, é gente pra caramba. Aliás, no Brasil, fora o Brasil, se não me falha a memória, é os Estados Unidos e talvez o Canadá, que tem uma população semelhante a nossa. Os outros países, a Argentina tem 40 milhões, o Uruguai tem 3 milhões e meio, então o Brasil é significativo. Nós, como brasileiros, quando você olha na América do Sul, o Brasil tem uma significância, você bate o olho no mapa, você já vê a nossa importância e a importância do nosso povo, força de trabalho, força de consumo, etc e tal. 200 milhões, a cultura sui generis, né, isso não precisa dizer, nós brasileiros temos uma cultura riquíssima, um jeito de encarar a vida e de ver o mundo culturalmente falando, né, o jeito de falar, a musicalidade, a gastronomia, as relações sociais, como é que o brasileiro se relaciona e nós somos um povo sui generis, né, a gente, bom, tão sui generis é que a América do Sul e até o Caribe lá falam espanhol, nós falamos portugueses, então só precisa ter uma ideia da diversidade cultural que nós temos, né, então é de se considerar isso, né, a impressão que tem é que o Brasil, o professor Batista Vidal dizia que o Brasil é a civilização do futuro, o Darcy Ribeiro dizia que nós somos a civilização dos trópicos, né, esse calor humano que tem os brasileiros aí, né, por outro lado, com muitos problemas a serem resolvidos, logicamente, né. E aí, assim, a importância geopolítica que eu já falei, né, todo mundo que olha para a América do Sul, quando olha para o Brasil, fala, ó, esse gigante é importante, tem importância por causa dos recursos, da tecnologia, dos cérebros, enfim, uma série de fatores aí que eu coloquei aí na unidade 3 para vocês. Bom, dentro desse contexto todo, a mundialização e a digitalização tem a tal da globalização. Globalização, vocês têm ouvido, ah, o mundo globalizado, o que é o mundo globalizado? O mundo globalizado, né, de acordo com o que vocês estão vendo aí, é um processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias de mercado em diferentes países, resultantes da quebra de fronteiras, Mercosul, né, inclusive hoje, né, tem uma globalização aqui na América Latina, na América do Sul, que é o seguinte, a placa dos nossos carros hoje não é Brasil, nem Argentina, nem Paraguai, nem Uruguai, é Mercosul. Então, isso é globalização, né, para você entrar na Argentina hoje, você não precisa de documento, você está com a sua carteira de identidade, não precisa de passaporte. Então, isso é globalização, a grosso modo, né, no âmbito atual, a economia mundial em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea em vários países, buscando os custos menores e benefícios. Isso é a tal da globalização que começou lá no, a globalização começou antes, mas a gente começou a ouvir falar bem disso a partir da década de 90, né, que tem esse treco da globalização global, né, tanto que hoje você deve estar aí na tua casa, está usando um equipamento que vem do Japão, da China, da Coreia, dos Estados Unidos, ou coisa parecida, né. Então, isso é globalização, não tem mais local, entendeu? Não tem mais o ferreiro que fazia as coisas aí na tua cidadezinha só para o local. Hoje você é capaz de estar usando uma tecnologia que vem lá do interior do Canadá, do interior da França, ou coisa parecida. É global a coisa, né, globalizante, né, o mundo, né. E aí, junto com, veja, a globalização é uma, é um avanço econômico, né, é uma relação de troca entre as nações, mas muito focado na questão econômica. A mundialização tem um fator diferente que a gente vai ler aí nessa tela que vocês estão vendo aí. A mundialização é uma ação de mundializar, de tornar-se mundial, comum, universal, sendo capaz de se expandir ou alcançar tudo a todos da globalização. Ação do alcance do mundo ou que desperta o interesse da população mundial e global. Essa última frase, que desperta o interesse. Veja, a globalização, gente, ela estava muito focada na questão econômica, algumas coisas de questões de estrutura, língua, etc. Quando se vai para a mundialização, significa que há um interesse, principalmente no fator cultural, exportar a tua cultura, o teu jeito de ser, as pessoas do mundo inteiro quererem conhecer e usar e fazer parte daquilo que você é como povo. Então, a mundialização, ela envolve outros fatores que não só os econômicos, entende? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de mundialização, né? Antigamente, bem antigamente, lá na década de 60 e 70, se você morasse, por exemplo, lá na Tchecoslováquia, e você quisesse fazer uma receita de feijoada, que é um prato brasileiro, né, ou, sei lá, de canelone, que é um prato da cultura italiana aqui do sul do Brasil, você não tinha essa receita culturalmente, gastronomicamente. Hoje, se você entrar na internet, o cara pode estar lá no Alasca, ele tem acesso a uma cultura gastronômica do mundo inteiro, ou seja, essa expansão cultural, esse jeito de ser, etc., e tal, a probabilidade de você viajar, conhecer e tal. Então, mundialização não significa que isso é só local, e não significa que é só a questão econômica e questão financeira, mas é a questão transcultural. Aliás, na mundialização tem questões hoje, por exemplo, de alguns países pedindo para que, recrutando trabalhadores de outras nações, levando para lá, etc., coisa que antigamente isso era raro, tá? Então, veja, mundialização é um conceito maior. Agora, traduzindo em graúdos, eu, eu, professor Paulo, tenho a seguinte visão. A globalização está contida, ela faz parte, ela está dentro da mundialização. A mundialização é algo maior, envolve fatores culturais, envolve fatores religiosos, envolve fatores de subcultura, envolve etnografia, envolve outras coisas. Enquanto que a globalização, basicamente, era a troca de, a grosso modo, de bens, produtos, de serviços, serviços financeiros, etc., e tal. Hoje, a mundialização. E o Brasil vai ter que estar nisso, até porque o Brasil, nós somos uma colcha de retalho, nós somos uma base genética, nós temos de tudo aqui dentro. Então, o Brasil é olhado com bons olhos nessa perspectiva. Claro que a gente tem os nossos problemas, mas o Brasil tem essa capacidade, assim, né? Então, e a administração pública com a mundialização? Então, como tudo está na era digital, a administração pública se vê nos 30, né? Tem que se virar nos 30. Por quê? Porque hoje, quando você chega, por exemplo, pedir uma informação num órgão público, não é que nem antigamente. Alguns de vocês aqui, dependendo da idade, se forem assim que nem eu, né? Nascidos lá na década de 60, 70. O que vai acontecer? Você chegava a pedir uma informação tua na prefeitura, eu quero saber como é que está esse terreno meu aqui, assim, assim, assim. Porque, nossa, não, o senhor passa daqui a 15 dias, porque nós vamos fazer o levantamento em papel, etc e tal. Hoje, meu amigo, com a digitalização, com a informatização, esses dados, as prefeituras, os governos, vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês lembram como que era o Detran Paraná há 10 anos atrás e como que é hoje, né? Eu confesso que, para mim, foi um choque não receber o documento lá, o documento de viagem, né, o certificado lá. Hoje é tudo digital. O guarda até para na rua, ele escaneia aquele papelzinho. Então, a digitalização no serviço público, na administração pública, e nós temos que dar demanda. Agora, veja como é que é. Você tem a comunidade, o cidadão, pressionando, porque ele quer eficiência, ele quer eficácia, ele quer efetividade, ele quer rapidez. Você tem o funcionário público, a estrutura aqui do lado, né? Os processos, as pessoas do lado, né? Prestando esse serviço. E você tem aqui os decisores, os gestores, os CIOs, né? As pessoas que mandam, que coordenam isso tudo. E você tem que dar vazão a essa demanda, né? Então, por exemplo, é comum você ver hoje, por exemplo, a pessoa chegar numa fila e reclamar de demorar 40 minutos para ser atendida. Por quê? Porque está tudo na era digital, meu amigo, né? O caso dos cartórios, hoje, por exemplo, você... Ah, não, tem que mandar o documento para o indivíduo assinar, ele assina, devolve e tal. Hoje você assina digital, dígitos, né? Então, a administração pública, ela tem que evoluir junto. Agora, daí vem um problema. Qualificação de mão de obra, porque tem gente que hoje na administração pública, que corre de computador, infelizmente, ainda tem, né? Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Os processos, como é que eu transformo, né? Por exemplo, como é que eu transformo lá os atendimentos da saúde, que eram praticamente o pré-atendimento manual e tal. Agora tem teleconsulta, inclusive. Como é que eu transformo isso numa coisa rápida, numa coisa digital, né? A carteirinha, eu perdi as minhas carteirinhas de vacinação. Hoje eu tenho um sistema que eu entro lá, digito meu CPF, meu número do SUS. Número do SUS eu nem sabia que eu tinha, agora eu sei. Aparece lá o meu histórico de vacinas, onde eu fui, barará, barará. Então, a demanda por isso. Só que daí, nós temos um problema de recursos aqui. Então, você tem o problema dos funcionários, que às vezes tem que ser qualificados para aprender a mexer com essa parafernália toda da digitalização. E você tem os processos, os equipamentos. Porque na administração pública não é assim, viu? Faltou um computador, vou lá e compro. Não, tem que licitar, tem aquela demora. A morosidade, como é que nós vamos... Esse é o desafio da administração pública. Resolver os problemas com rapidez dentro da norma, dentro da lei, né? Então, é um desafio. Por isso que a administração pública é uma coisa assim que não é tão... O pessoal olha de fora, é burocrata, os caras não trabalham, os caras... Não, senhor. É diferente. Gestão pública é diferente da gestão privada. A gente tem que entender isso. Agora, a gente vai ter que buscar melhorar processos, pessoas, e o cidadão está cada dia mais consciente dos seus direitos e tal. Se bem que o cidadão também tem que saber que ele tem deveres nesse processo todo, tá? Então, é uma faca, é um caminho de mão dupla aí nessa questão. Então, e a gente está dentro disso tudo. Então, a gestão pública, ela tem que... A cultura digital, já falei, que é tudo digital. A gestão pública, ela tem que ser solucionadora. Não tem mais o órgão público de impurrenda, né? Então, tem que ter voltada para o cidadão. E o modelo de cidadania e democracia, ou seja, o modelo de participação do cidadão. O cidadão cobrando, o cidadão cuidando. É a res pública. Não é a ninguém-dade que o Darcy Ribeiro falou na primeira unidade. É saber que a rua, a praça da cidade é do cidadão, é nossa. Não é do fulano, do beltrano. É a res pública. Res pública é uma palavra que significa res, é coisa pública, coisa pública. É do cidadão. Então, é esse cuidado. E a administração pública, ela tem que estar em reforma constante. É incrementalismo. Não pode parar no tempo. Tem que evoluir os processos, certo? Então, pessoal. E aí eu apresento aqui, na perspectiva da mundialização, tem esse esquema aqui que está lá no e-book. Eu gostaria que vocês lessem, né? O que eu imagino da administração pública brasileira nas perspectivas? Acesso à tecnologia e informação, a administração pública vai ter que ter. Mudança da relação Estado-cidadão, que eu já estou falando aqui, o Estado servia ao cidadão. A cultura digital, que não tem como voltar atrás, né? Falei da criança que já, com cinco anos, já acessa tudo. Gestão pública solucionadora de problemas. Nada daquele negócio de empurrar as coisas. Não, não, eu vou colocar o teu, depois eu vi. Não, tem que resolver o problema do cidadão, né? Modelo de cidadania e democracia, democrático, né? Não é autocrático, não é porque eu estou mandando, mas é porque tem que ser feito e atendido, né? E incremental. Ou seja, tudo muda. E a gente tem que estar sempre aperfeiçoando, mudando. Então, esse é o modelo que está lá no e-book de vocês. Gostaria que vocês dessem uma lida, né? Então, passei rapidamente aí, o Brasil vai ter um papel fundamental na mundialização. Nós vamos ter que melhorar a nossa administração pública, não tem jeito, né? A iniciativa privada vai correr atrás, porque eles estão correndo atrás do lucro. E nós, da administração pública, vamos ter que melhorar. Tem que dar aula melhor para os nossos alunos, as nossas universidades têm que responder melhor. A nossa força de segurança tem que responder melhor ao cidadão, saúde, os nossos órgãos. Porque aquela ideia de 1930, da burocracia, está ficando para trás. Nós temos que resolver o problema do cidadão e a digitalização. E o Brasil vai se mundializar. Porque os países, outros países, vão demandar de nós algumas coisas que nós temos no Brasil sujeito. Então, por isso, o Brasil tem boas perspectivas na mundialização. Se não eu e você, mas o nosso neto, o nosso bisneto, o nosso tatraneto, vai conviver com isso no futuro. E nós vamos fazer do Brasil uma grande nação, vamos fazer um grande povo e voltar a ter orgulho do nosso povo. Das nossas instituições, da nossa polícia, do nosso governo, da nossa escola, da nossa universidade. Voltar a ter orgulho disso, tá bom? Então, dêem uma lida no e-book. Estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa, tem os tutores também. Vocês podem nos chamar e estamos sempre à disposição. Aquele abraço e até a próxima. E aí, estudem para a prova, dêem uma lida nos textos aí, tá bom? Abraço a todos. Tchau.